PAM! Ele não vai até! Secretário de Tesouro Público GAPA GAPA! PAM! Eu já vou! Digo! O seu para oi! Chega na ronco django! Ele não deu! Ele não deu! Ele não deu! Tome a minha boca Ele não deu! PAM! Ele não deu! Ele não deu! Ele não deu! Pinho Negocinho! Maria! Isabel K! Tia Helena! Irmão! Naiu! Ele não deu! 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 O considerediou! E aí noivo! Excalibando! Capa Capa Estacumbo Dia e Noite Rade homem Namanino Namanino Pamanino Pamanino Tome em campo que ele lute Tome a cagarrar Ele lute Nilado morro Lume Capa Capa Limo Ele lute Ele lute Tome a cagarrar Capa Mery Digo Pamanino 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 Tome a cagarrar Ele lute Ele lute Alla gloria Ele lute 就會 Ele lute Esclarar Ele em ruínia de getsa usada eu vou simplesmente para que casa usou eles vão entregar eles estão um grande Paulo está here como o esclarei ele já está na sequer ou birra a vida isso está caro na sequer seus filhos Gata no chão, angliçói Ninho trô, ninho pino chioi No copro elírio, gata no chão, angliçói Ninho trô, ninho pino chioi No copro elírio, gata no chão, angliçói No copro elírio, gata no chão, angliçói Ninho pino chioi No copro elírio, gata no chão, angliçói No copro elírio, gata no chão, angliçói Ninho trô, ninho pino chioi No copro elírio, gata no chão, angliçói Tinho pino chioi No copro elírio, gata no chão, angliçói No copro elírio, gata no chão, angliçói Ninho trô, ninho pino chioi Aí, aí Vamos Beco Se inscreva no canal Se inscreva no canal